Bom, e aí? Voltamos aqui com mais um vídeo de Journey. Vamos continuar aqui o episódio 2. Vamos para a próxima aprovação. Cara, eu desliguei o videogame e esqueci que o jogo não salva. Eu tive que voltar o tutorial todinho, mas beleza. Vamos continuar aqui. Eu acho que ele salva quando você passa de capítulo. Tomara. Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer para me encontrar algum player vagabundando, porque aí se eu encontrar dá para me explicar como é que funciona o modo co-op. É que vocês não viram, mas eu estou fazendo um aspas com as mãos. Agora é a parte do deserto, a grande ponte. Outra parte meio der das ideias, mas beleza. Na verdade é uma parte bem aberta, cara. É até estranho, mas beleza. Ó, tem um ponto ali, né? Um ponto de luz ali. Tem outro para cá. Eu lembro que tinha. Bom, aqui é bem simples. A gente tem que interagir com as paradas ali, mas primeiro... Deixa eu ir para lá. Relaxa, você não tem dano de queda. Cara, eu estou... Ele deve ter uma rolada. Cara, então... Esse jogo, mano... Acho que pouca gente deu chance para ele, na moral, mano. Eu ainda falei para o amigo meu tentar jogar, mas o Rafael... Acho que ele não vai jogar esse jogo, mas enfim... Pegar aqui o embleminha. Tem um aqui. Se eu não me engano, tem um para lá. Aí, está vendo que como eles aumentaram o cachecol? É bom você pegar essas porcarias... Para ter mais tempo de pulo, né? Só que você pode perder, tá? Mais para frente do jogo... Tem inimigo, o jogo. Pode falar que não tem um inimigo. Tem um inimigo. Ele come o seu cachecol aí. Você tem que tomar cuidado. Porque, tipo, quanto maior é, o seu pulo fica melhor. Você plana mais longe... E pula mais alto. Só que... Tem um porém ainda. Você tem que tomar um cuidado da porra. Tá, deixa eu ver aqui. Para montar a ponte, eu já vou mostrar já. Deixa eu só ver se eu encontro os outros. Não que eu vou achar todos, mas alguns eu vou pegar, né? Para facilitar a... Gameplay, eu não sou idiota. Tá, deixa eu olhar aqui. Para que não tem. Para montar a ponte, vocês tem que interagir com essas paradas aqui, ó. Tá vendo essa paradinha bem aqui? É só você dar um pulso nela, ó. Ela vai sair, vai liberar umas fitas e vai fazer metade da ponte. Ó, tem um player lá no fundo, lá, ó. Olha ele andando lá no fundo. Vou tentar mostrar para vocês. Sorte que tinha um player aqui, cara. Ó, aí... Bom que vai ser alto explicar. Quer ver? Eu vou encostar com ele lá. Provavelmente, se eu zerar o jogo com ele... Eu ganho um troféu. Cadê? Eu vi ele para lá, ó. Deve estar para lá. Tipo, você percebe que é um player? Ah, ele ali, ó. Ó, esse aqui é um player. Ó, vou interagir com ele. Pronto. É um player esse cara aqui. Eu posso fazer a jornada toda com ele. Se eu fizer a jornada toda com ele... Eu ganho um troféu. E, para quem tem curiosidade, o jogo não tem platina, tá? Ele tem troféus. Mas ele não tem a platina. Bom, aqui... Tem um coletável bem ali. Eu vou tentar pegar ele. Aqui. Pá, peguei. Cachecol está maior. Deixa eu descer. Aqui dentro tem uma estátua de coletável, tá? Isso aqui também é um coletável. Eu não vou pegar todos, cara. Porque eu não sei onde está todos. Isso aqui é o mural. Que complementa a história. Mas, beleza. Bom, vamos junto com esse player aqui. Vamos passar as partes com ele aqui. Agora a gente tem que ir para lá. ver se ele vai vir atrás de mim, né? Porque aqui tem outra parte. Da ponte, no caso. Ali tem outro coletável. Um atrás dele. E é isso aí, cara. Tipo, ó. Como eu interagi com ele. Com aquele player ali. se eu continuar jogando o jogo e zerar com ele, eu pipoco um troféu e tudo mais, mas... Eu sabia que eu ia encontrar alguém, cara. A vez que eu joguei esse jogo aqui, tipo, a primeira vez. Cara, eu encontrei... Eu devo ter falado no outro vídeo. Eu encontrei, acho que umas nove pessoas, cara. Eu encontrei uma galerinha jogando. Mas, tipo, eu não sei se dá para, tipo, todo mundo ficar junto, porque... Eu não sabia que você era a mesma pessoa. Eu achava que era a mesma pessoa. Mas, no final do jogo, mostra as ideias. E mostrou uma... Porque eu interagi com muita gente, cara. Então, definitivamente, não era com uma pessoa só. Eu acho que de coletável que tinha nessa parte, era isso aqui. Mas, eu não peguei tudo. Certeza que deve ter um... Algum canto aí, moqueado. Você dá umas olhadinhas, assim, você vê algo brilhando. É porque é um coletável. Mas, vamos terminar de liberar a ponte. Mas, sim, aquilo lá era um player, tá? Não é NPC do jogo, não. É um player mesmo. Que é para montar a ponte. Tem um troféu que é você... Passar sem montar tudo, mas... Ah, é chato demais. É chato demais de passar. Eu vou é montar tudo, porque eu sou preguiçoso. Cadê? Ele vai... Ele está por lá. O jogo, ele dá uma indicação de onde o player está. Fica, tipo, uma... Risquinha branca, mais ou menos, aonde ele está. Bom, vamos montar aqui a outra parte da ponte. Ah, ele está voando lá para trás. Ah, ele apareceu do meu lado aqui. Dá para finalizar o game com essa pessoa. Vou tentar finalizar o jogo com ele. Olha, ele quer fazer o troféu. Ele tentou fazer o troféu. Continuar aqui. Pronto, a ponte está montada. Vamos para o próximo desafio. Aí no próximo... Aí acaba o vídeo e vai para o outro desafio. Que é o jeito mais fácil. Eu vou tentar gravar com esse carinha aqui. Vamos ver se... Se eu tenho as mães gravar o vídeo todo com ele. Para gravar o vídeo todo com uma pessoa é foda. Ele não está me ouvindo, então... Eu não sei quem é. Pode ser um gringo, pode ser um BR. Só dá para saber no final. Que vai mostrar a ideia. Vai mostrar quem é ele. Porque eu estou interagindo com ele, está vendo? E aparentemente eu peguei mais coisinha que ele. O meu cachecol está maior. Pronto. Ah, tem que meditar. Tem um troféu que é parar assim do lado do player. Vou tentar fazer aqui. Você para do lado do player e medita junto com ele, sabe? Vocês ficam assim por 20 minutos. É que é aquela mesma cutscene que a gente viu lá atrás. Basicamente esse ser aí parecido com a gente. Olha só para a gente e se afasta. Só que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Aí cada vez que a gente passa uma parte, tem essa cutscene. O que está montando a jornada, está vendo? A ponte quebrada. Está falando que o meu personagem conseguiu chegar no fim da ponte. E tudo mais. Ele construiu a ponte. Está mostrando que eu refiz a ponte para poder passar. Ah, vocês têm que dar uma chance para o jogo, cara. O jogo tem uma historinha legal. Sobre os vídeos. Essa série vai ser curta, cara. Porque o jogo, ele é curto. Então, meio que tanto faz. Bom, é... O player aparentemente já saiu do meu lado. Ele meditou primeiro que eu. Bom, esse vídeo vai ficar por aqui. Esse foi o segundo episódio de Journey. Muito obrigado, valeu, falou e até. E aí Obrigado.